Questão 16, galera, mais uma questão aqui sobre grades, hein? Olha aqui, representação esquemática, tem a parada toda, e essa é uma questão importante aqui no curso de formação, processamento e qualidade da imagem radiográfica, e melhora o seu currículo para você ingressar na carreira privada também. E se prepare, que este curso te dá base sólida para você fechar qualquer prova de concurso público. Questão 16, analise a representação esquemática abaixo, essa aqui que eu estou mostrando para os senhores, e marque, assinale a opção correta, tá? Observe que eu tenho aqui linhas paralelas entre si, no primeiro grupo e no segundo grupo eu tenho linhas também paralelas entre si e perpendiculares em relação ao primeiro grupo, né? Ou seja, eu tenho uma peneirinha aqui de linhas que se interceptam formando verdadeiramente ali um joguinho da velha, né? Verdadeiramente ali um gradilzinho ali bonitinho, bacana, uma peneirinha ali para vocês, tá bom? Então, olha só, gente, nós podemos dizer, quem está fazendo o curso aí, afínco aí certinho, sabe que é isso perfeitamente. Podemos dizer que uma grade é um esquema poligonal, né? Nem existe esse esquema poligonal. Podemos dizer que é uma grade não focalizada? Nada a ver. Grade não focalizada é quando as lâminas estão montadas de maneira inversa em relação à divergência do feijo raio-x. Posso falar que é uma grade focalizada? Também não é uma grade focalizada, porque uma grade focalizada não apresenta dois grupos de lâminas, uma na longitudinal e outra na vertical. Não, tá? Uma na vertical e outra na horizontal. Não, tá? Então, essa é uma grade, pessoal, que nós iremos chamar de grade ortogonal ou grade cruzada, tá? E isso aqui vai dar para a gente essa estrutura, esse aspecto de uma peneirinha, porque essas lâminas de chumbo interceptam entre si. E é uma grade realmente muito mais seletiva, né? Ela seleciona muito melhor os raios ali, a imagem é muito melhor, mas, consequentemente, eu preciso aumentar um pouquinho a minha dose, beleza? Então, questão 6, grade ortogonal, também conhecida como grade cruzada, é a grade onde as lâminas de chumbo interceptam, se cruzam entre si, beleza? Essa, então, foi a questão número 16. E aí, você está pronto para resolver qualquer questão de radiologia em concurso público? Se você ainda te tubeou nessa resposta, eu quero te apresentar o Resolvendo Questões aqui com o professor Chino Fiado. Aqui, ação. O link, o botão está aqui. Vem que eu vou te explicar tudo isso, tá bom? Esse ambiente todo que você está vendo aqui em sua volta é o ambiente Resolvendo Questões. É um ambiente que tem algumas finalidades muito claras aqui. Primeiro ponto, te ensinar a resolver questões de radiologia. Aqui, você conta aqui com 280 videoaulas, onde eu resolvo questões de nível federal de concurso de radiologia, e onde também você gera, né? Você baixa para você os nossos e-books. Eu vou te mostrar tudo isso aqui agora, bacana? Então, esse aqui é o ambiente Resolvendo Questões com o professor Chino Fiado, e você está tendo a oportunidade de ter um treinamento comigo, onde eu, na prática, resolvo essas questões. Analiso ali todo o enunciado, analiso as opções, te ensino regras como palavra forte, palavra fraca, palavra-chave, dedução, exclusão, inclusão, vírgulas, né? Onde elas estão posicionadas, quais as dúvidas elas podem gerar para você, e como você faz para driblar tudo isso, e chegar no ponto da questão, beleza? Então, esse é o ambiente que nós chamamos de Resolvendo Questões com o professor Chino Fiado. Eu quero te mostrar as ferramentas disponíveis aqui para você, imediatamente, é só clicar no link e vir para Resolvendo Questões, bacana? Bom, vamos falar primeiro dos materiais eletrônicos, dos e-books, né? Você também pode chamar de PDF, mas eu quero te mostrar que não é apenas isso, beleza? Olha só, essas caixinhas que vocês estão vendo aqui, mudando, né? À medida que eu vou separando, passando o mouse aqui, o meu mouse é amarelinho, são os nossos módulos. Cada um desses módulos são compostos por videoaulas onde eu resolvo com você questões de nichos, né? E de temas muito específicos. Por exemplo, nós temos aqui resolução de questões sobre física e produções de raio-x, sobre anatomia óssea do crânio, sobre técnicas radiográficas do crânio e do pescoço. Sim, pescoço. Eu não falei coluna e cercal. Eu disse pescoço. Por quê? Na sequência, eu tenho arcabou os torácicos e membros superiores, pelve e membros inferiores. Eu tenho todos os segmentos de coluna, eu tenho tomografia, ressonância, biologia. Eu tenho tudo aqui disponível para você, onde eu separo essas questões de nível federal e resolvo para você, marcando, mostrando os detalhes para você não perder questão nenhuma, beleza? Primeiro ponto é esse. Vamos aos e-books. Se liga só, preste atenção. Nós temos e-books disponíveis para você baixar. É seu. E-book de radiologia para concurso público, língua portuguesa, e-books do SUS, Sistema Único de Saúde, Saúde Pública, e-book de raciociduógeno, e-book também de informática. Bacana? Venha para o Resolvendo Questões. Esses e-books são seus. Como é que você faz para baixar esses e-books? Preste atenção, se liga aqui só. Esse rapaz simpático que você está vendo aqui e é esse rapaz que você fala, professor Jean Fiado. Tem aqui, olha, qual é o e-book? Radiologia para concursos públicos que contém simulado, gabarito, mais de mil questões disponíveis e também expulsos dirigidos que vão te levar ali, te direcionar no seu estudo ali. Bacana? Bom, tem um botãozinho vermelho aqui, clique em Download para baixar. Este é só mesmo um indicativo, observe que tem uma setinha para baixo, onde você entra aqui e aqui você tem um link com um botãozinho de Download. Você pode baixar esse download para você. Esse download é seu, este documento, este e-book eletrônico é seu, inclusive, ele é um e-book de verdade, exclusivamente seu, tá bom? Totalmente seu, fique à vontade, baixe aí para o seu computador, para o seu celular, fique à vontade, tá bom? Inclusive, ele vem identificado aí para você, bacaninha. Muito bem, baixou? Baixa o segundo material. Nós temos o e-book de língua portuguesa, olha aí, aqui para você, mesmo esquema, clique em Download para baixar, não é aqui no botãozinho vermelho, é apenas um indicativo, você tem aqui o botão Download e assim, conseguintemente, você vai baixando os seus materiais, beleza? Muito bem, então, esses são os materiais que estão disponíveis para você, materiais eletrônicos aqui do nosso Resolvendo Questões. Daqui para frente, nós temos as videoaulas que eu vou te mostrar alguns exemplos aqui, vamos pegar a coluna vertebral, nós temos aqui uma videoaula acontecendo para você neste momento, onde eu estou comentando questões aqui para você entender como é que se resolve essas questões, ok? O que eu faço? Eu analiso o enunciado, que é o comando da questão, eu analiso as opções, eu vou dizendo para você como é que funcionou a cabeça desse elaborador, dessa prova, o que ele pensou naquele momento, quais foram as ferramentas que ele utilizou para te eliminar, para gerar dúvida na sua cabeça e para você pegar esse ponto. E agora, no contrapé disso, eu te mostro como driblar esse problema aí e como resolver esse problema, beleza? Então, olha só, aqui dentro deste nosso ambiente, né, Resolvendo Questões aqui, você tem disponível para você, neste momento, 280 videoaulas Resolvendo Questões para você, muito tranquilo isso aqui, e você vai ter acesso imediato, inclusive vai baixar todos os nossos e-books, bacana? Então, aguardo você aqui dentro do Resolvendo Questões com o Professor Xenon Fialho, venha e aprenda a fechar a prova de concurso público e faça de fato esse treinamento. Resolvendo Questões com o Professor Xenon Fialho, confia no Pai que o Diabo Caio e te aguardo. Fui!